João de Carvalho, revela novos pormenores esgotamento nervoso, trabalho a mais. João de Carvalho, de 67 anos, ficou inesperadamente internado nove dias no Hospital de Santa Maria. Após ter apresentado perdas de memória, discurso confuso e desorientação mental. Rui de Carvalho, o pai de 95 anos, ficou em alerta com o estado de saúde do filho e tal como a revista TV Sete Dias noticiou, acompanhou o filho nesta fase mais delicada. O ator, que entretanto teve alta no passado dia 7 de dezembro, revelou à imprensa que teve um esgotamento nervoso. Esta segunda-feira, dia 12 de dezembro, João de Carvalho fez a primeira aparição pública desde este grande susto e foi um dos convidados do programa Casa Feliz da SIC. Trabalho a mais dá este resultado. Isto começou há uns meses com algumas falhas de memória. Vírgula às vezes, um comportamento um pouco incoerente, uma conversa às vezes desfazada da ocasião, e depois uma dificuldade enorme de decorar texto. Começou por dizer o ator, que se sentiu mal quando estava em palco. Não quero mais sustos destes porque quero acompanhar as minhas netas e os meus filhos durante muito tempo. Quero estar são de cabeça, acrescentou.